Que o Lean Film Design é uma metodologia para criar roteiros e projetos audiovisuais de forma rápida e profissional por meio de ferramentas de design thinking, isso você já sabe. Agora, o que você não sabe é porque eu escolhi este nome, Lean Film Design. Não, não foi por acaso. A palavra Lean significa enxuto e dentro do universo mercadológico ela acabou se transformando em um conceito que busca otimizar os recursos reduzindo ou até eliminando as atividades que não agregam valor ao trabalho. Já a palavra design tem relação com a concepção de um produto no que se refere a sua forma e funcionalidade. E é por isso que eu dei o nome de Lean Film Design para o método. Porque a ideia é criar e desenvolver um roteiro ou projeto audiovisual da forma mais rápida, eficiente e assertiva possível. Minimizando os erros e aumentando as possibilidades de sucesso. Quer saber mais sobre como funciona este método? Então acesse agora o nosso site. Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON